Prepare-se pra dançar na presença do rei Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Dobrado de alegria Vou e grito de louvor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor 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 Dobrado de alegria Vou e grito de louvor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor 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 Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Tudo que tem sol e corpão Com alegria, com alegria Louvamos o Senhor Todos os dias, toda hora Com a igreja Eu vou louvar meu Senhor Eu vou louvar meu Senhor Com alegria no meu coração Eu vou louvar seu santo nome Eu vou louvar meu Senhor Eu vou louvar meu Senhor Com alegria no meu coração Eu vou louvar diante dele Eu vou dançar pro Senhor Eu vou dançar pro Senhor Com alegria no meu coração Eu vou dançar diante dele Eu vou dançar pro Senhor Vamos lá igreja Com alegria no meu coração Eu vou dançar, 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 dançar Oh 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 Tudo o que tem fonego Não ouve, faz barulho Glorifica seu santo nome Dar o Senhor Faz barulho O rei está voltando 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 Já posso escutar Seus pés tocando a terra Meu nome a chamar O rei está voltando Já posso escutar Seus pés tocando a terra Meu nome a chamar E ele vem Eu sei que ele vem E ele vem Eu sei que ele vem E ele vem Eu sei que ele vem O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou E ele vem E ele vem E ele vem Saltando pelos montes E ele vem E ele vem Saltando pelos montes Os seus cabelos Os seus cabelos Os seus cabelos Os seus cabelos São brancos como a neve Bem, por favor, me ajude Os seus cabelos Os seus cabelos São brancos como a neve E nos seus olhos E nos seus olhos São brancos Acordei 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 E ele vem, e ele vem saltando pelos montes E ele vem, e ele vem saltando pelos montes Os seus cabelos, os seus cabelos Os seus cabelos são brancos como a neve Os seus cabelos, os seus cabelos são brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo Incendeia a senhora, a sua noiva Incendeia a senhora, a sua igreja Incendeia a senhora, a sua casa Pra incendiar Incendeia a senhora, a sua casa Pra incendiar Pra incendiar E ele vem, e ele vem saltando pelos montes Quantos creem nisso? E ele vem, e ele vem saltando pelos montes Os seus cabelos, os seus cabelos são brancos como a neve Os seus cabelos, os seus cabelos são brancos como a neve E nos seus cabelos, os seus cabelos são brancos como a neve Estelas Incendeia a senhora, a sua igreja Incendeia a senhora, a sua casa Tá bem, e ele vem saltando velho V braucht A sua noiva, incendeia a senhora a sua igreja, incendeia a senhora a sua casa, vem incendiar, vem incendiar, vem incendiar, vem incendiar. A sua noiva, incendiar! A sua noiva, incendiar, vem incendiar. Aleluia! 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 Oh! Woo! Woo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto